E um casal foi preso em Londrina, no Paraná, acusado de matar um rapaz de 38 anos. A mulher presa disse que já tinha sido ameaçada por Kleber, a vítima. Me dá as imagens, por favor, Dandara, a mulher detida. Também relatou que agiu para defender uma amiga que já foi casada com um homem morto e que era vítima de agressões. Veja comigo, Brasil. Policiais foram às ruas logo no início da manhã. As imagens mostram a ação da polícia em uma das casas onde foram cumpridos mandados de prisão. Os cômodos são revistados, até que os criminosos procurados são encontrados. Ao todo foram cumpridos 11 mandados de prisão e busca e apreensão. Durante a operação, quatro pessoas foram presas, todas elas envolvidas em homicídios. Entre elas, Dandara Caroline da Luz e Marcos Felipe Castro, acusados de participarem da morte de Kleber Henrique de Carvalho, morto no dia 2 de dezembro no Cafezal, zona sul de Londrina. O Kleber, uma hora antes dele ser assassinado ali no campo do Cafezal 2, ele tinha discutido com essa moça, a Dandara, e a ex-mulher dele, que elas estariam juntas. Ele ameaçava elas, inclusive com arma de fogo, agrediu elas, elas têm sido registradas por violência doméstica, e aí isso poderia ter motivado. A polícia também prendeu Vitor Leandro Ferraz dos Santos, acusado de homicídio. Ele teria participado da morte do agente penitenciário, Diego Júlio Lapchensky Macena, que teve o corpo encontrado no dia 18 de julho, na estrada da Pedreira, zona sul de Londrina. Outro envolvido na morte do agente é Tiago Cândido de Carvalho, considerado foragido pela polícia. Um quarto criminoso também foi preso durante os trabalhos. Lucas Francisco Goulart estava foragido do estado de Goiás, onde é acusado de cometer um homicídio e outras duas tentativas.